Caramba, uma 3 barra 4, pega a tua mão. Ó a Bia, amada. Ó a Bia, amada, é a Bia. Que a Bia foi a V. Um gol, um gol, um gol, um gol e um gol. Um gol, um gol que tem a sua nível. Um gol, um gol, nega, uma 3 um gol. Um gol. Um gol, um gol, um gol, um gol. Um gol. Um gol, igual né, que a Bia é uma 4 de quilômetro. Caiu uma 5G1, e que a Bia nunca vai fazer o seu gol. Olha oiki primeiro! Não tem que ter aqui um gol, mas não tem que ter a cidade. Não tem que ter essaoura. Não tem que ter que ter a minha casa. Agora você está aqui aqui no exemplo, tem que ter a minha casa. Chega Roo, oi. Não, 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 não... O que é isso? Nossa senhora! Olha a linha! O inimigo está encerrado! Abre-se! Abre-se! esse pobre coitado não sabe da armadilha vou até ficar longe